Se você joga Fortnite no mouse e teclado e quer virar um Pro Player nesse ano de 2024, você tá no lugar certo e também na hora certa, pois nesse vídeo aqui eu vou passar pra vocês as melhores configurações de botões barra binds pra vocês estarem amassando todo mundo dentro do jogo. Vem comigo que o vídeo de hoje tá insano. Salve, salve senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, Blunker, e meus amigos, hoje todos vocês sairão daqui Pro Players da Vida no Fortnite, é isso mesmo. Pois agora, rapaziada, eu vou passar pra vocês as melhores configurações de botões barra binds que existem no Fortnite para mouse e teclado, independente se você joga de mouse e teclado no PC ou de mouse e teclado no console e esse vídeo aqui vai te ajudar pra caramba, rapaziada. Afinal, você tem uma configuração de botões totalmente otimizada e atualizada, vai fazer com que você se sobressaia à frente de todos os seus inimigos dentro do jogo. E óbvio, eu vou passar essa config pra vocês aqui agora. Não só a configuração família, mas também o método certo de utilizar aqui no teclado cada tecla dessa. Então o vídeo de hoje é muito completo e vai valer a pena você assistir segundo por segundo até o final, mano. Eu dou minha palavra que o vídeo de hoje vai te surpreender, beleza? Então se é mais é longo essa família, bora lá. Só queria pedir antes pra você deixar o like e se inscrever e caso possível também considere utilizar o code OBLUKER lá na loja. Afinal, esse canal só existe por conta dos humildes apoiadores que eu tenho. Então se você quer manter meu trampo firme e forte, utiliza o OBLUKER lá, cara. É de graça, você não paga nenhum centavo. E bora lá, rapaziada. Só uma nota de esclarecimento. Esse vídeo vai ser duas partes em um. Eu vou mostrar as configurações no PC e depois vou mostrar no teclado como é, cara, que você vai utilizar a configuração roubada passada. Então é isso, família. Sem mais delongas, bora aqui pro Fortnite. E família, bora lá então pra nossa primeira dica aqui, que vai ser a dica dos botões que eu estou utilizando, rapaziada. Como eu falei, vou primeiro passar os botões e depois eu vou ensinar vocês a como, cara. Vocês podem otimizar sua jogabilidade com os botões passados, beleza? Então eu já estou de mouse e teclado aqui. Bora lá, família. Primeira coisa, vocês vão abrir aqui a aba de vocês de Fortnite. Vão apertar nas configurações e vão nas configurações gerais. Chegando aqui, família, vocês vão rolar até a aba que tem aqui todos os controles do teclado, tá? Tecnicamente aqui, rapaziada, vou passar superficialmente essa parte aqui. Vou ver pra frente, vocês já sabem, cara. É W, pra esquerda é A, pra trás é S, pra direita é D. Isso aqui eu não preciso entrar a fundo, tá? Outra coisa aqui, cara, primeira mudança que eu vou passar pra vocês é o correio automático. O correio automático, você vai colocar o botão do meio do mouse. O apertado scroll do mouse, você vai colocar ele com a função de correio automático. Você aperta o scroll, tecnicamente o seu pincel já começa a correr, beleza? Fez isso, rapaziada, o que você vai fazer, cara? Você vai vir aqui pra nossa próxima Bind Clan, que é a ferramenta aqui de utilizar. No caso, a ferramenta de coletar e também de usar as coisas no Fortnite. Aqui, família, eu tô utilizando a tecla E e também eu tô utilizando o scroll pra cima. Aquela teclinha que você pega ali o seu mouse e rola a bolinha pra cima. Você vai apertar aqui na segunda opção, ó, na segunda opção e coloca aí a rodinha pra cima. Colocou ele já configura, tá? E você coloca usar como é. Por que, Black? Você tá usando a rodinha pra cima com a função de utilizar. Porque é o seguinte, rapaziada, quando você tá jogando o Fortnite, você quer, você abre algum baú e você precisa coletar os itens rápido. Em vez de você ficar, ó, coletando um por um, você viu que demora muito, cara. Eu utilizando a rodinha, eu coleto tudo de uma vez só, tá ligado? Se sair de cinco itens, eu consigo ser mais rápido que todo mundo e coletar os cinco itens de uma vez. Então, coloque aí, rapaziada, a rodinha pra cima. Vai poupar muito tempo aí na hora de você lutear. Então, eu venho aqui e coloco a ferramenta de coleta, rapaziada. Muito importante isso aqui. Se você não sabe, a ferramenta de coleta é o espaço que você vai utilizar pra puxar a sua picareta. Eu, no caso, rapaziada, utilizo muito o T, porque eu acostumei com o T. E sim, o T é uma boa bind pra você puxar a sua picareta. Você pode também, rapaziada, testar o número 1, tá? Vou falar alguns botões pra você testar, porque, afinal, eu utilizo o T. Você também pode utilizar, mas tem botões que, obviamente, são bons também. Como eu falei, como o número 1, como o C, o V e o X são ótimos botões. E até mesmo o F, tá? O F também são ótimos botões pra você puxar a sua picareta. Então, você configura aí da forma que você quiser. No meu caso, o T tá bacana. Espaços de arma, rapaziada. A gente tem 5 espaços, que, no caso, seriam esses espaços aqui, ó. Eles são numerados de 1 a 5. E, tecnicamente, rapaziada, um dos maiores erros que joga Fortnite é colocar a rodinha do mouse pra trocar de arma, cara. Simplesmente você configura a rodinha do mouse pra passar pra você. Meu amigo, é o maior erro que você comete no Fortnite. Não faça isso. O que você vai fazer é configurar os números aqui, decorado de 1 até o 5, de acordo com cada arma. No caso, o espaço 1, você coloca 1. No 2, você coloca o 2. O 3, você coloca 3. E por aí vai, rapaziada. Sempre utilize, cara. Números é numerado de 1 a 5 pra você conseguir, obviamente, tá utilizando as armas no jogo. Não só arma, mas também como item de cura. Vai facilitar muito. No caso, se você colocar a ferramenta de coleta no 1, você vai ter que numerar do 1. Vai começar assim que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, bateu 6. Então, você planeja bem que ferramenta você vai utilizar. Como eu falei, utiliza o T mesmo e os números de arma, rapaziada, utiliza o do 1 até o 5. Vindo aqui pra construção, rapaziada. Muito importante. Muito importante aqui as binds de construção. Afinal, provavelmente, a parte mais importante de botões pra mouse e teclado, com certeza, cara, são aqui a questão aqui da construção, tá? Tecnicamente, rapaziada, agachar o construção, você vai colocar no Ctrl, tá? E segure pra deslizar também no Ctrl. A parede, você vai utilizar no Q, tá? O piso, você vai utilizar no Shift esquerdo. Já já vou explicar pra vocês na câmera aqui por que o Shift esquerdo. E também, rapaziada, outra coisa que você pode utilizar é se você não tiver, cara, o teclado ABNT americano. No caso, o teclado americano. Ele possui uma tecla menos. Então, o Shift talvez não pode ser bom pra vocês, mas já vou explicar, tá? Você pode, rapaziada, utilizar uma segunda tecla, que no caso seria a tecla de cima do mouse. A primeira tecla do mouse, que é o mouse 5. Então, você coloca o mouse 5. Na câmera, eu vou explicar pra vocês o que seria o mouse 5. A escada, você coloca no F e também você pode colocar o botão pra baixo, que no caso seria o mouse 4. Sim, exatamente isso. Mouse 5 e mouse 4. Lembrando, utiliza como principal o Shift e o F. O telhado, você coloca no X e a armadilha, cara, que eu coloquei no 6 porque eu sou maluco. Mas a armadilha, você não utiliza no 6. Você pode utilizar qualquer outra bind aí. Eu coloquei no 6 porque eu acostumei a jogar no 6. Mas se você quiser, rapaziada, você pode colocar tranquilamente aí qualquer outra letra da sua escolha de fácil acesso, tá? Bom, colocar construção, isso aqui é normal. Reparar barra aprimorar, rapaziada. Aqui eu costumo utilizar o H porque você quase nunca vai utilizar uma reparação de construção. Então, o H tá bem bacana. Girar construção, R padrãozinho. Mudar de material, muito importante, rapaziada. Utilize aqui, cara, a setinha do seu botão direito do mouse pra você trocar o material de construção. Eu acho que encaixa muito bem, rapaziada. A troca de construções no botão direito do mouse é muito mais rápido e também você seleciona muito melhor, cara. Combinando aqui com o R pra você rotacionar sua build, fica simplesmente perfeito, tá? Continuando, rapaziada. Continuando, tá? Edição de construção. Aqui vai um macete pra vocês. Um macete daqueles macetes de Pro Players que é o seguinte. No botão de edit eu utilizo o G, tá? Mas você pode colocar o G ou você pode colocar também, rapaziada, o V, o C ou o X. Ou até mesmo o Q e o F. São ótimos botões pra edit. Eu utilizo o G porque eu acostumei com G. Eu acho o G ótimo pra edição. E agora vem um macete que eu vou passar pra vocês. Que é, rapaziada, pra você conseguir utilizar a edição de macro. Afinal, a gente tá na edição. Vou passar pra você o segredo da edição de macro. Você, rapaziada, vai colocar definitivamente a edição de construção aqui com o botão virado pra baixo. Que no caso você vai pegar o seu scroll, apertar ele pra baixo, rolar ele pra baixo. E, rapaziada, aqui no redefinir a edição de construção você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar os dois virados pra baixo. Fazendo isso, rapaziada, quando você for reeditar no Fortnite, você vai ter a famosa scroll reset. Que é isso aqui que vocês estão vendo. Eu consigo editar 30 vezes mais rápido que qualquer outro jogador. Olha isso, rapaziada. Fala se isso não é surreal, cara. Piscou o olho. Toma, editei. Reeditei, no caso. Editei e resetei a construção. Isso é extremamente roubado pra você que joga no mouse e teclado. Então, utilize, rapaziada, a scroll reset. Como eu falei, coloca os dois botões virados pra baixo. Os dois botões virados pra baixo. E aqui você também coloca esse virado pra baixo. No caso, o scroll do mouse rolando pra trás. É muito importante isso, fechou? Bom, aqui em comunicação, rapaziada, eu utilizo o C pra marcar, tá? O C pra marcar. Calma aí que eu já vou explicar pra vocês no teclado aqui como é que você vai jogar com essa config. Porque é muito roubada, cara. Olha aqui, ó. O C eu utilizo pra marcar. Muito importante. Dois toques do marcador. Você marca o perigo, tá? Tecnicamente, o gesto, família, eu utilizo aqui no bairro. Porque, afinal, mano, b é padrãozinho, rapaziada. Não tem jeito, né, cara? B, você vai utilizar o b aqui pra toda a vida pra mandar qualquer emote. Agradecer motorista do ônibus também. A tecla é o b, família. Então, tecnicamente, esses são os botões mais otimizados que você pode ter dentro do Fortnite, tá? Eu tô utilizando ele. Vocês estão vendo, realmente, o negócio faz uma diferença do caramba, família. Não é falando à toa, mas, realmente, esses sim são os melhores botões. Agora, rapaziada, a gente vai pra segunda parte do vídeo. Que eu vou mostrar aqui agora como é que você vai jogar com essa configuração no mouse e teclado. Como você vai posicionar os seus dedos pra conseguir, cara, jogar com ele aqui, fechou? Então, eu vou mudar aqui agora pro meu celular que eu vou mostrar pra vocês qual vai ser esse passo a passo. E, rapaziada, bora lá então, meus manos. Já estou aqui no POV do meu setup pra mostrar como é que você vai conseguir otimizar totalmente aí as suas binds com o POV mostrando aqui o tecladinho por cima, beleza? Vamos aqui pras dicas, pessoal. Só que antes, considerações, eu utilizo um teclado 60%, que é muito bom pra poupar espaço no seu setup. E também pra você ter teclas de mais fácil acesso, muito importante. E também o mouse sem fio da categoria super leve. Esse aqui que eu utilizo, o cara, pesa apenas 56 gramas e é sem fio. Então, vale considerar, se você quiser, obviamente, melhorar no jogo, você precisa de um mouse super leve e sem fio. Recomendo bastante esses mouses assim, tá? Bom, rapaziada, vamos aqui agora para o que interessa. Como é que você vai posicionar as suas mãos aqui no teclado pra você conseguir, cara, ter o melhor desempenho aqui no jogo? Obviamente, rapaziada, dedo no W, A, S, D. Você vai posicionar seus dedos assim. Se você quer puxar uma parede, você vai apertar o Q. Se você quer puxar a picareta, aperta o T, beleza? Beleza, tecnicamente isso. Se você quer puxar um piso, rapaziada, se eu quiser puxar um piso aqui no Fortnite, eu vou utilizar a tecla Shift. E aqui vai a consideração que eu falei pra vocês. Não são todos os teclados que possuem esse Shift gigante aqui. Se você tiver um teclado brasileiro, ele vai ter outra tecla aqui entre eles. Que provavelmente vai ser a tecla de barra. Então você configura a tecla de barra pra fazer, rapaziada, a função aqui de piso no jogo. Ou como eu falei pra vocês, no botão do mouse já temos uma função pra isso. Que é, rapaziada, esse botão aqui, apertando ele, você automaticamente configura, rapaziada, a função de piso no seu jogo. Caso você queira puxar a parede, você pode utilizar a letra F. Ou simplesmente, rapaziada, você pode aqui utilizar o botão do mouse. Como eu já falei pra vocês, é a tecla de baixo. Apertando a de baixo, você habilita o modo escada. E pra confirmar, você tá ligado? Aperta aqui, confirma. E na edição, rapaziada, muito simples, você vai utilizar a tecla G pra abrir o menu de edições aqui, cara, da construção. Muito simples, muito prático. E mais uma dica do Scroll Reset. Como eu falei pra vocês, o Scroll Reset é definitivamente isso, cara. Você vai reeditar todas as suas construções, girando o mouse pra baixo, olha só. Então, aquela configuração que eu passei pra vocês, fazendo isso aqui, o jogo vai tá com o macro edit, pra você fazer quantas coisas você quiser, em uma edição até 10 ou 30 vezes mais rápido. Sinceramente, muito roubado pra quem joga Fortnite. E, rapaziada, esse aí foi o videozão de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e utilizar o código blanque pra mais vídeos assim. Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu e fui! E... E... E...